Olá pessoal, aqui quem fala é o Maracás, defesa central do Passos de Ferreira. Estou muito feliz em poder responder as vossas perguntas. Vamos lá. Esta é a tua primeira aventura na Europa. O que tens a dizer sobre o futebol português? Ah, era aquilo que eu já esperava, né? Sempre tive um sonho de jogar na Europa. É claro que pretendo alcançar gols ainda maiores, mas o futebol gostoso de jogar, o futebol dinâmico, que exige muita concentração por parte do atleta e estou gostando muito de estar jogando aqui em Portugal e estar representando as cores do Passos de Ferreira. Qual foi a tua reação ao saber que iria jogar no Grande Passos? Quando foi e com quem estavas? Olha, na verdade eu tive... Na verdade eu iria vir para outro clube de Portugal. Quando eu soube do interesse por parte do Passos, até porque eu já tive alguns amigos que cá estiveram aqui no Passos e em outros clubes, eu procurei me informar, né? E aí eu fiquei feliz em saber o interesse do Passos e não pensei duas vezes em vir para cá poder representar o Passos de Ferreira. Eu fiquei muito feliz, eu estava com o meu empresário, né? Ele que me deu a notícia e foi isso. O que é que te levou a aceitar o desafio de vir jogar para Portugal, mais concretamente para o Passos de Ferreira? Cara, o sonho de todo jogador, falo por mim, é jogar na Europa um dia, né? Então, assim, quando surgiu a oportunidade eu não pensei duas vezes, né? Um grande desafio, né? Futebol bem diferente do que a gente encontra no Brasil. Eu já sabia que ia ser um grande desafio vir jogar aqui, mas é um sonho realizado. Se eu estou aqui hoje, graças a Deus, é um sonho que eu consegui realizar, poder jogar na Europa. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao Passos de Ferreira que abriu as portas para mim. É um clube grande, é um clube organizado, né? E é isso. Se tivesse dificuldade na adaptação ao futebol português, como foi? Olha, no início eu tive sim uma certa dificuldade, né? Porque o futebol é bem diferente. É um futebol mais rápido, mais dinâmico, que exige mais concentração. Então, eu tive um pouco de dificuldade no início para poder me adaptar, mas não durou muito tempo, né? Com bastante empenho, dedicação, eu consegui me adaptar ao estilo de jogo do futebol português. Gostas de jogar no Passos e dos Pacenses? Como te sentes neste grande clube? Com certeza. Gosto muito de poder jogar aqui no... Gosto muito de jogar aqui no Passos. Estou muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo de representar esse clube. E espero poder dar muitas alegrias aos adeptos, pacientes. E estou muito feliz em poder estar jogando aqui. Durante a tua formação, só jogaste a defesa central? Sempre foste de defesa? Desde a minha formação, desde quando comecei a jogar futebol, sempre fui defesa, né? É um sonho de... Na verdade, o sonho de todo atleta, de todo jogador, quando criança, é ser atacante, né? Fazer gol, né? Porque é onde a fama se sobressai mais. Mas eu... Desde a minha formação, desde quando comecei a jogar, eu sempre fui defesa. O que jogador te acha mais parecido a jogar? Ou qual é a sua referência na sua posição? Cara, tem um central brasileiro, né? Que se chama Dedé. Eu me espelho muito nele, porque pela história de vida dele, pela história de superação e pelo estilo de jogo também, eu me inspiro nele. Eu gosto muito dele. Como é que... Como é jogar na linha defensiva? Cara, jogar na linha defensiva... Eu, particularmente, gosto. Bastante. Tem quem não goste, né? Mas exige muita concentração, né? E muita responsabilidade, porque qualquer erro pode ser fatal. Então, você tem que estar ligado o tempo todo, você tem que estar concentrado do início ao fim do jogo, porque qualquer erro pode ser fatal. Eu... Já te arrependeste de jogar atrás, uma vez que a fama só vai para os atacantes? Não, não. Eu já joguei na defesa, então... Não me arrependo, não. Como faz para lidar com as derrotas? Essa talvez seja uma das partes mais difíceis do futebol, né? São as derrotas. Mas... A gente tem que estar preparado para todos os cenários. Não só no futebol, mas isso é para a vida também. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde, mas... É horrível perder. Eu, particularmente, fico chateado para caramba. Principalmente quando eu deixo... Saio do campo com um gostinho de que eu poderia ter dado mais, ter feito mais alguma coisa para evitar uma derrota. Então, eu me cobro bastante. É horrível você perder. Qual o momento mais marcante da sua carreira? Sou de São Luís do Maranhão, torcedor do Sampaio Corrêa. Ah, sem dúvidas, um dos momentos mais marcantes da minha carreira foi o título regional que eu conquistei lá no Brasil, na Copa do Nordeste. Esse, para mim, foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Se não fosse futebol, que desporto praticarias... Cara, não parei para pensar ainda. Eu gosto muito de basquete, né? Não sei se teria habilidade suficiente para jogar o basquete, mas é um esporte que eu admiro. Eu gosto de assistir, vejo bastante jogos. Talvez o basquete. Qual é o seu tipo de música favorito? Cara, eu sou bem eclético em relação à música, mas eu gosto de escutar música gospel, eu louvo esse tipo de música. Conhece alguns jogadores históricos brasileiros que jogaram no Passos de Ferreira? Olha, o único que... Esse é o Flávio Boaventura, né? O central também que esteve aqui há um tempo atrás. Talvez seja um dos poucos que eu conheça. Gosto, nesse caso, de Passos de Ferreira e Arredores? Gosto, com certeza. Me identifiquei bastante com o país, com a cultura. Estou gostando muito, aproveitando cada momento aqui. Tenho certeza que eu vou levar isso aqui que eu estou vivendo para o resto da minha vida. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das respostas. Todos se cuidem, continuem em casa para a gente poder combater esse vírus o mais rápido possível. Em breve, estarmos todos juntos novamente no estádio. Um abraço.